Toda paciente finaliza o tratamento e depois ela me comenta Dr. Júlio, realmente eu precisava do acompanhamento psicológico. Este ponto é um ponto que nós conversamos com todas as nossas pacientes já desde a primeira consulta. Se elas já fazem acompanhamento, se precisam, se estão acostumadas. A grande maioria não faz acompanhamento, mas nos recomendamos sempre. Existem muitos pontos que a gente precisa entender e que vão te ajudar a percorrer o caminho dos tratamentos de fertilidade desde antes da consulta até o final, onde a gente tem os resultados que nós vamos comentar hoje. Para que você possa entender e possa percorrer esse caminho, começar esse caminho de uma maneira mais tranquila e sofrendo menos. Alguns pontos que nos incomodam muito são antes da gente começar as primeiras consultas. Às vezes estamos tendo aqueles primeiros meses de tentativas e já começamos com ansiedade e mais se você está depois dos 30, 35 anos, um dia de suas amigas muitas já engravidaram e você já está procurando faz tempo, já casou há mais de 2, 3 anos e a família pergunta. São coisas que parecem muito simples, mas elas vão somando na nossa mochila. E eu sempre digo, você carrega essa mochila desde o primeiro dia que decidiu engravidar e aquele primeiro sangramento, aquela menstruação depois daquele primeiro mês, ele já soma esse peso que você carrega nas suas costas quando faz os tratamentos de fertilidade. Claro que teremos pacientes que sentem mais, mulheres que sentem menos, homens que sentem mais ou menos também. Muito depende de como cada um vai pensando esses sentimentos. E o primeiro é o medo. Quando começamos essas tentativas, aqueles meses de tentativas que esperamos que dê certo e passou um mês, dois, três, quatro, e a mulher principalmente, porque o homem às vezes nem sabe se já era para menstruar ou não, ele está aí trabalhando, às vezes não acompanha tão de perto, não sente tão de perto aquela menstruação sem o positivo que essa mulher precisa, essa mulher está buscando e ansiosamente esperando. E quando começa isso, começamos a pensar às vezes negativamente, será que eu tenho um problema? Será que já deveria ter engravidado? Será que o problema está com o meu marido? Será que nunca conseguirei engravidar? Todos esses medos são inevitáveis, mas precisamos ir trabalhando eles. Quando temos um apoio psicológico, isso nos ajuda e até é importante, um pequeno parêntese aqui, que quem esteja acompanhando, o psicólogo que acompanha essa paciente, que acompanha essa mulher, esse casal, entenda como é o processo. E muitas vezes eu vejo nas nossas aulas alunos que são psicólogos, porque eles precisam realmente entender como funciona o processo, onde que podem estar as dificuldades, porque senão também ele entra naquela ansiedade e aquele já deveria ter engravidado, agora o que fazer? E muitas vezes eu ouço de minhas pacientes psicólogos que dizem, bom, mas esquece, esquece desse assunto que vai engravidar. Todas aquelas frases que vocês já conhecem, que não querem ouvir, ou que já ouviram, e até às vezes acontece que o psicólogo também pensa dessa maneira. Não é culpa dele, é treinamento, é falta de conhecimento pontual. E hoje, até o ginecologista precisa de um treinamento específico em fertilidade. O que quer dizer isso? O psicólogo, se ele está muito perto dessas pacientes, e já acompanha pacientes que fazem tratamentos, ele será de uma ajuda muito maior do que um psicólogo que às vezes não está acostumado. E esse ponto é um ponto que discuto também com minhas pacientes. Se o teu psicólogo entende, te apoia, você se sente bem com ele, porque às vezes precisamos de alguns pequenos ajustes. E voltamos aos medos. Os medos realmente são os medos ao diagnóstico, que eu realmente tenho uma dificuldade, o que não deveria ser um medo. Imagina se você vai para o médico de estar doendo o joelho, e você diz, olha, não, preciso fazer esse exercício, preciso usar esse anti-inflamatório, e teu joelho fica ótimo. É o que a gente mais quer, que ele tenha uma resposta para a gente. Mas quando falamos de fertilidade, de reprodução humana, muitas vezes as mulheres não vão ao médico com medo de que ele saiba, ou ele diagnostique realmente que temos uma dificuldade, e diagnostique qual é o tratamento. Porque nosso medo, às vezes, é precisar de tratamento. Sendo que em outras especialidades, nosso medo é que eu não tenha diagnóstico nenhum. É um pouco controverso, porque é totalmente o contrário do que a gente quer. Mas quando nós sabemos qual é essa dificuldade, quando o médico consegue diagnosticar essa dificuldade, muitas vezes, pequenas mudanças já são suficientes para nós termos uma solução. para nós conseguirmos essa gravidez. Às vezes, só as vitaminas, só mudanças de hábitos, só uma pequena ajuda, principalmente para os maridos, que são os mais fáceis que a gente tenha resultado sem tratamento. Então, essa avaliação, esse medo diagnóstico, não deveria existir. Mas, novamente, é falta de informações corretas, guiadas. E às vezes buscamos quais são as doenças, e vamos encontrar milhões de doenças, e vamos encontrar milhões de tratamentos. Então, nossa cabeça começa a voar pensando que terei aquela doença rara, ou que terei aquela coisa super difícil. E na prática, talvez eu tenha coisas muito mais simples. Esse medo precisamos trabalhar. Mas, Júlio, só com esse vídeo, eu já estou mudando minha maneira de pensar. Ótimo, isso é o que a gente espera. Mas não todos poderão, diríamos, digerir as informações, os medos, e o apoio psicológico, ele já ajuda. Existem também outros grupos que podem nos guiar, mas, principalmente, o profissional que tem o treinamento e a técnica para isso, o psicólogo consegue te ajudar nessa ansiedade. Claro que quando você chega a um especialista, ele já vai te orientando, e muito disto que estamos falando, ele já consegue te guiar. E quando nós sabemos qual é o nosso caminho, sabemos com onde está a dificuldade, eu explico para vocês quais são os pontos que vamos percorrer para chegar até o final, qual é o esforço que precisaremos, ele te ajuda muito a você dizer, ok, estou aqui neste lugar, vou fazer isto e chegarei neste lugar. E as chances são essas. Mas isto não sempre acontece, não sempre teremos todo esse tempo, e dependendo de onde você estiver, a maneira de trabalhar não sempre será igual. Então, para todos os casais, a gente recomenda, assim, terem apoio psicológico, porque cada equipe pode ter sua maneira de trabalhar diferente, e cada equipe precisará de um apoio externo maior do que só o que a gente tem na clínica. E aqui nós precisamos entender um segundo ponto também, que são quais são as expectativas. Já passamos pelo diagnóstico, pelo medo, ao diagnóstico, como evoluir, e agora as expectativas, quando eu farei um tratamento de fertilidade. E o principal que eu falo para meus pacientes é, olha, existe um grave problema, e muitas pacientes que chegam conosco, elas têm, estão desalinhadas, quando falamos das expectativas alinhadas a quê? A realidade biológica que esse casal tem, a realidade dos tratamentos, e as expectativas do médico e do casal, estão todos estes alinhados. Porque se a realidade biológica é uma, por exemplo, eu tenho uma reserva ovariana muito baixinha, ou tenho uma reserva ovariana alta, mas tenho 43 anos, por mais que eu tenha um tratamento ótimo, minha expectativa deve ser alinhada à minha idade. E é todas essas características. E muitas vezes, o especialista, ele pode querer que você, com essa reserva ovariana de uma mulher de 30, tenha um resultado de uma mulher de 30. E realmente isso não acontece. Se eu tenho 43 anos, não terei um resultado igual a uma mulher de 30 anos. Então, extrema importância, realidade biológica alinhada com a expectativa do médico, e que o casal entenda isso. E se você acredita que a tua realidade, a tua expectativa, não é a tua expectativa está alinhada com a realidade biológica, mas o médico acredita que será outra, ok, podemos confiar nele e torcemos, porque ele, porque se cumpra aquilo dessa realidade. Mas eu vejo muitas mulheres que chegam, muitos casais, e aqui um pequeno parêntese contando também, de uma paciente que atendi ontem, que ela é um casal que mora na Suíça, já fizeram como cinco tratamentos, uns três ou quatro com óvulos próprios, e depois um tratamento com óvulos doados, porque ela já estava com mais de 45 anos, e já teve falhas durante esse avanço da idade. E quando fizeram o tratamento com óvulos doados, e o marido, que não fala português, mas ele, enquanto eu estava explicando, ele foi entendendo um pouco, ele falou, olha só, ele nos falou que temos 50, 55% de chances de gravidez por cada transferência com o óvulo do ano. Ele ficou feliz, porque diz, olha, ele está nos dizendo a realidade, nós já fizemos outro tratamento, e o médico falou, você com certeza vai engravidar. E o que aconteceu, infelizmente, ele não engravidou, claro, tem inúmeros pontos para ver isso, para discutir, mas nenhum tratamento de fertilidade tem 100%, nenhum tratamento tem, com certeza, você engravida em uma única ou duas transferências. Esse alinhar as expectativas é o ponto final para vocês conseguirem percorrer esse caminho da maneira mais leve, com mais esperanças, alinhadas realmente, para que as frustrações sejam cada vez menores, porque sabemos que não é só o único degrau que a gente tem para conseguir a gravidez. E aqui, o psicólogo vai nos ajudar e ele precisa também estar alinhado e precisa entender o que é um tratamento de fertilidade aos 35, aos 40, aos 45, o que é uma paciente que tem baixíssima reserva ovariana. Tudo isso o psicólogo precisa entender para poder acolher, acompanhar e ajudar o casal a lidar com todas essas montanhas russas de emoções que a gente tem durante os tratamentos de fertilidade. Sem dúvida, convido vocês a que deixem seus comentários aqui, deixem suas experiências e, com certeza, se vocês precisam de ajuda, nos procurem aqui na Lunova que nós estaremos prontos para te ajudar.